Esse é um daqueles textos nos quais Allan Kardec ressalta, demonstra, exemplifica o que o Espiritismo tem de mais consolador. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir. Não deixe também de compartilhar com as pessoas que você sabe que estudam e que se interessam pela obra de Allan Kardec. E também deixe o seu comentário aí a respeito do que você acha desse conteúdo. Esse é um daqueles artigos nos quais Allan Kardec demonstra para os Espíritas aquilo que ele comenta ao longo de toda a sua obra, que é a possibilidade que nós temos de entrarmos em contato e de mantermos uma comunicação direta com os nossos entes que faleceram, com os nossos entes queridos que morreram. Ao longo de toda a sua obra, Allan Kardec deixa isso evidente a partir do estudo com os Espíritos, o entendimento em torno da mediunidade nos dá essa oportunidade que Allan Kardec demonstra, estimula, ele exemplifica e estimula como algo possível e que encontra-se ao alcance de todas as pessoas. Eu costumo dizer que Allan Kardec democratizou a mediunidade, Allan Kardec democratizou o acesso aos Espíritos. E é isso que nós vamos encontrar nesse artigo, que possui aí uma singeleza, uma doçura, sobretudo pela simplicidade como a coisa é apresentada. Sem dúvida, Allan Kardec coloca isso já aqui no artigo de janeiro de 1858, ou seja, no mês de lançamento da Revista Espírita, com o propósito de colocar ao alcance dos Espíritas de forma prática essas experiências que todos podem realizar, uma vez compreendam os estudos do Espiritismo. O título do artigo qual é? Mamãe, aqui estou. Mamãe, aqui estou. Não é uma beleza? Simples. Mamãe, aqui estou. É de uma simplicidade comovente. E é mesmo. Pelo conteúdo nós vamos ver uma mãe que encontra-se altamente desequilibrada, já num estado de desespero, ao ponto de dizer que logo teria que morrer para reencontrar a filha de 14 anos que havia morrido. O motivo do seu desespero, do seu desequilíbrio, da sua dor, era a morte da filha. Então, nós temos uma mãe arrasada pela morte da filha. Enfim, uma mãe que encontrava-se num estado inconsolável. Então, o texto diz, Essa mãe, ela tinha uma amiga que era médium. Mas aí o texto vai falar que essa médium também não era muito afeita às evocações. Vale ressaltar que esse artigo é de janeiro de 58. Essa história aconteceu antes, isso se passou antes. O livro dos médiums só vai ser publicado em janeiro de 61. É no livro dos médiums que Allan Kardec vai apresentar o conjunto de orientações para que os espíritas ponham em prática a mediunidade, através da evocação. Enfim, é nessa obra que nós temos um conjunto de orientações mais completas nesse sentido, a fim de elevar a qualidade da prática da mediunidade como um todo, inclusive das evocações. Tanto que Kardec comenta do salto de qualidade perceptível nas inúmeras reuniões que ocorriam a partir da publicação do livro dos médiums, que permitiu aos espíritas ter ali o caminho das pedras de como fazer da melhor maneira, da forma mais segura, da forma mais proveitosa. Então Allan Kardec apresenta o manual dos médiums e dos evocadores, a fim de que os espíritas ponham em prática a mediunidade conforme esse manual, que é o resultado das suas experiências, que é o resultado dos seus estudos, que ele compartilha especialmente nesse livro. Então nós estamos aqui em um período muito anterior ao livro dos médiums, o que justifica essa médium amiga da mãe não ter aí tanta desenvoltura para fazer a evocação. Por isso elas recorrem ao Kardec. Aí vai sempre alguém dizer assim, ah, mas isso daí só era possível porque era o Allan Kardec que fazia. Nós já comentamos aqui em muitos outros vídeos e essa prática, como eu acabei de comentar, inclusive em razão da publicação do livro dos médiums, essa era uma prática generalizada. Nada era mais natural do que o espírita ou do que a pessoa interessada pelo assunto, que não necessariamente fosse espírita, estudasse essas obras e colocasse isso em prática a fim de obter a comunicação dos seus parentes, dos seus amigos que morreram. Tirem da cabeça essa ideia de que só o Allan Kardec que fazia isso. Não. No artigo que continua vem o diálogo. Quem faz a evocação é a mãe. Em nome de Deus, do poderoso espírito de Júlia, minha querida filha, peço-te que venhas, se Deus o permitir. Júlia responde, mamãe, aqui estou. E aí a mãe pergunta, és tu, minha filha, que me respondes? Como posso saber que és tu? A Júlia diz, lili, lili. Esse apelido infantil, há muito tempo que não era usado, inclusive pela própria mãe. Obviamente, a amiga não sabia, muito menos o senhor Allan Kardec. Mas o espírito se comunica e diz, lili, para a mãe aquilo já foi suficiente para constatar a identidade. E ao longo do diálogo, outras informações vão vir na tona que fortalecem essa evidência. No final, Kardec vai dizer o seguinte, essa mãe, minada pelo desgosto, tomada pelo desespero, depressiva, desequilibrada, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Entre elas, não há mais separação. Suas almas se confundem e se expandem na intimidade espiritual pela troca de seus pensamentos. Imagine o leitor da Revista Espírita se deparando com um relato desse. O leitor que encontra-se, talvez não tão tomado pelo desespero como essa mãe, mas que está ali sentindo saudade, que tem aquela lembrança carinhosa de um parente que há muito tempo faleceu. Imagine a quantidade de leitores da Revista Espírita que, por já terem entendido a filosofia espírita em um livro dos espíritos, quantos e quantos não obtiveram resultados semelhantes. E aí ele vai dizer, apesar da descrição em que envolvemos este relato, não o teríamos publicado se não tivéssemos tido autorização formal. Aquela mãe nos dizia, possam todos quantos perderam suas afeições terrenas, experimentar a mesma consolação que experimento. Me digam se um relato como esse, no primeiro mês da Revista Espírita, já não deixava claro para os espíritos do mundo inteiro as possibilidades que todos tinham nas mãos, que Kardec estimula, que Kardec incentiva, que ele deixa claro, que ele evidencia, que ele apresenta e que ensina como fazer. Não à toa ele vai lançar o manual completo dos médiuns e dos evocadores. No início do vídeo eu falei que esse relato demonstrava o que o Espiritismo tem de mais consolador. Ah, Rafael, eu não concordo, não é isso que o Espiritismo tem de mais consolador. Só que você não está discordando de mim. Essa afirmação é do Espírito de Verdade encontra-se no item 301 do capítulo 27 do Livro dos Médiuns. Nós já temos um vídeo sobre esse item que eu até pretendo refazê-lo porque na época que foi feito ele ficou mais tosco do que esses que são feitos hoje em dia. E lá o Espírito de Verdade vai dizer o seguinte, a pretensão que manifestam é a negação do que o Espiritismo tem de mais consolador. Dois pontos. As relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens como seres que lhes são caros e que assim para eles estariam sem remissão perdidos. A possibilidade de conversarmos com os nossos entes queridos que faleceram, com os Espíritos em geral, mas sobretudo com os nossos amigos, com os nossos parentes, é o que há de mais consolador no Espiritismo, nas palavras do Espírito de Verdade. E é o que Allan Kardec nos estimula o tempo inteiro ao longe da sua obra, como nesse artigo que eu comentei aqui com vocês alguns aspectos. Eu vou colocar os links tanto desse artigo quanto do item 301 do capítulo 27 do Livro dos Médiuns. Se você gostou, curta. Se você achou interessante, comente aí alguma coisa que lhe chamou a atenção. E não deixe também de compartilhar com seus amigos que você sabe e se interessam por esse assunto. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu!